Olá, a votação do chamado Orçamento de Guerra está agendada para a próxima segunda-feira no Senado. Vai ser a primeira vez que os senadores vão votar numa mudança na Constituição brasileira por meio dessas sessões online. A gente conversa agora no programa Argumento sobre isso com o senador Espiridão Amin, do PP de Santa Catarina, ele que está em Santa Catarina e conversa com a gente. Senador, muito obrigada por nos receber nesse programa Argumento de Pandemia. Nós aqui, cada um na sua casa, se protegendo na medida do possível e ajudando a sociedade brasileira nesse momento. Queria sua opinião sobre esse orçamento de guerra e por que ele é importante, por que é importante a ponto de o Senado cogitar mexer na Constituição nesse momento. É um momento muito delicado que nós estamos vivendo, um momento excepcionalíssimo. E situações excepcionais exigem soluções excepcionais. Eu acho, eu partilho desse sentimento de preocupação com a forma de modificar a Constituição. Mas acho que nós temos que encarar essa possibilidade com uma providência excepcionalíssima para uma situação igualmente excepcional. E cabe ao Senado da República criar a expertise da sabedoria para conciliar urgência com prudência. Senador, qual é a diferença entre esse orçamento de guerra e o decreto de calamidade que já flexibilizava o gasto público nesse momento de pandemia? Na verdade, este orçamento apartado, não vamos dizer que é de guerra, até porque nós não estamos em guerra. Pelo contrário, nós estamos procurando paz em meio a esta pandemia. O orçamento apartado, digamos assim, permitirá uma fiscalização melhor. Ou seja, será muito mais fácil você constatar se uma despesa considerada de emergência, uma despesa que esteja compatível com o estado de calamidade, é isto mesmo ou não. Ou seja, a separação, a distinção favorece a fiscalização. Este é o princípio. Senador, cria-se também um comitê gestor para essa crise que começa a, então, tomar as decisões em relação a esse orçamento especial. Tira mais poderes do Executivo em relação ao que nós temos hoje? Compartilha. A minha experiência pessoal aconselha isso. Nas vezes em que, como governador, enfrentei uma terrível crise, como, por exemplo, as enchentes de 83, as enchentes de 84, a Assembleia e o Executivo, nós promovemos em conjunto a criação de um Conselho Estadual da Reconstrução e uma Secretaria Extraordinária da Reconstrução, que foi conduzida pelo grande catarinense Antônio Carlos Condé Reis, um homem de biografia irretocável, e, com isso, nós conseguimos congregar a sociedade e conseguimos também que o Executivo ficasse mais permeável às sugestões e aflições. A gente viu, por exemplo, também, na proposta, da forma como chegou da Câmara dos Deputados, que ela acaba com a chamada regra de ouro, ou seja, o governo pode pedir empréstimos para pagar aquelas despesas correntes e até salários. A gente pode estar falando de um período muito mais difícil para recompor as contas públicas no futuro, senador? E como, então, esse orçamento ajuda? Essa questão específica da regra de ouro, eu tenho ressalvas, porque isto pode produzir inflação. O que hoje se sabe que não produz inflação são gastos temporários. Agora, contrair empréstimos, emitir dinheiro para pagar despesas correntes, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E o senhor acha que isso pode ser tirado, por exemplo, pelo Cerrado? Isso sim é que tem que ser, isso sim é que tem que compartimentar, porque aí é mais do que excepcional a situação. Ou seja, a regra de ouro, que é não pegar dinheiro emprestado para pagar suas despesas correntes, esta é uma discussão a mais do que está sendo o necessário para o tal orçamento de guerra ou o orçamento apartado. E é possível, senador, fazer essas alterações na proposta de emenda à Constituição que veio da Câmara durante uma sessão online no Senado e a votá-la em dois turnos nesse momento de excepcionalidade? Esta é a cautela que eu disse que tem que ser compatibilizada com a urgência. É um desafio que o Senado vai ter que vencer. Como o senhor acha que isso é possível vencer? Existe um acordo de líderes hoje? Não existe esse acordo de líderes e eu não tenho compromisso de deliberar na segunda-feira. Ou seja, poderá haver, especificamente nesse caso da regra de ouro, uma requisição para um esclarecimento. Ou antes, que pode ser feito neste momento em que nós estamos falando, até segunda-feira, a partir deste momento, ou pode até exigir uma diligência durante a sessão, retardando a deliberação. Cautela, respeito à Constituição, é o fundamental. A flexibilidade é uma exigência contingencial. A Constituição não é para hoje. Senador, o Senado já aprovou mais de uma dezena de matérias para esse momento excepcional. O senhor foi relator de um que hoje tem sido a principal notícia econômica no país, que é a expansão do auxílio emergencial para as pessoas, para os trabalhadores informais. O senhor está acompanhando a forma como o governo vem executando essas ações já aprovadas pelo Parlamento? Qual a sua avaliação? Sim, eu acho que a largada foi extraordinariamente competente, especialmente coordenada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, que é um homem especialista em solucionática. Isso é muito importante no atual estágio brasileiro. Agora, o que a nossa proposta adicional contém é o rosto da população brasileira que não tem tido voz, que não tem tido veja. Eu diria, especialmente no tocante ao parágrafo segundo, letra A, do projeto que está na Câmara neste momento em que nós estamos conversando, é que ali está o rosto do brasileiro mais necessitado. Como diria o ex-senador Raimundo Colombo, o povo que a gente tanto fala tem rosto, nome e às vezes o endereço não é muito fácil de encontrar. E o que diz essa parágrafo? A primeira pegada da Caixa, tendo como ponto de partida o cadastro único, foi muito bom, foi muito boa, bem sucedida. Agora, para chegar no ambulante, no feirante, na baiana de Acarajé, no garimpeiro, vamos ter que ter um pouco mais de esforço. Como é que o parlamento pode acompanhar isso, senador? Essa é a minha última perguntinha, já que o programa está chegando ao fim. Eu faço parte, eu sou suplente, mas faço parte da comissão de acompanhamento. Nós temos já aprovado, o governo tem anunciado, e nós temos aprovado muitas medidas corretas, para microempresário, para preservar emprego, para dar solução de saúde. Agora, legislar, anunciar, são nobres gestos. Mas o que conta é fazejar, como nos ensinou o Odorico Paraguaçu. Fazejar é fazer acontecer o mais rapidamente e o mais competentemente possível, e de maneira honesta. Fazejar é a grande preocupação que eu tenho para que o Brasil possa sair com solidariedade, com inovação e com confiança desta grande crise. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa Argumento com o senador Esperidião Amin, que está falando lá de Santa Catarina, o estado que ele representa pelo PP, e nós falamos sobre o projeto, a proposta de emenda à Constituição, em discussão no Senado, que cria o orçamento de guerra para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente e até a próxima.